Olá, pessoal! Meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se pra toda vez que eu postar vídeo, você receber a notificação. E não esquece de acessar aqui a bolinha aqui do sininho, tá bom? Senão a notificação não chega pra você. Gente, para tudo, eu vou colocar aqui uma fotinho do antes e o depois pra vocês sacarem sobre o que é o vídeo. Então, fotinho passando aí pra vocês. Então, gente, se você tem interesse, pega a pipoca, senta aí, porque eu vou contar pra vocês tudo sobre esse produto milagroso que eu encontrei no mercado. E pra quem é lá da época do Instagram, sabe que eu peno com produtos pra pele. Então, pega a pipoca, senta aí e vem conversar comigo. Vou contar tudinho pra vocês sobre a minha experiência. E detalhe, tá? O produto eu comprei, gente. Eu comprei. Não foi tipo, ah, Josi, vou enviar o produto pra você fazer resenha. Não, gente. Eu fui lá, eu encontrei o produto no mercado, comprei com meu dinheirinho. E aí, sim, eu vi que o negócio funciona, testei ele por 30 dias, que é o prazo que eles falam, que dá resultado 28 dias e realmente o trem funciona. Vou deixar passando a fotinho minha do antes e o depois, durante os 28 dias que eu usei o produto. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês a caixinha, como é que chegou pelo correio. Essa empresa que eu descobri é aqui de Campinas, tá? Eu sou de Campinas, mas eles enviam pro Brasil todo. Se bobear até pra fora, porque o negócio, quando é bom, gente, vai pra fora. Então, gente, eu vou deixar pra vocês todos os links da empresa, tá? Inclusive, seguem eles no Instagram, porque eles estão sempre postando novidades lá. E assim, gente, pensa num trem bom. É os produtos da linha deles. Não só o Serum, mas eles também trabalham com uma linha multimarcas de vários produtos que eu também testei e mostro aqui no vídeo pra vocês. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu quero realmente mostrar pra vocês como que usa, pra que serve, tudo detalhadinho, tá? Então, é pra quem realmente tem interesse aí em cuidados aí com o rosto. E, gente, vai chegando uma idade que a gente precisa, é necessidade. E assim, o que eu aconselho vocês? Se você é nova, tem seus vinte e poucos anos, também já começa a cuidar, viu, amiga? Porque se eu tivesse começado a cuidar lá atrás, hoje eu não teria os problemas que eu tenho hoje. Então, cuidado, gente, é sempre. Tem que ser desde novinha. Se eu tiver uma filha, já vou ensinar desde novinha que tem que cuidar. Vou parar de falar, né? Porque eu sou muito... eu falo demais, gente. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, veio nessa caixinha super bem embaladinho, tá? Ela veio com uma proteção aqui em cima pra não, acho que, bater os produtos. Mas eu acabei tirando. E olha, veio assim, ó. Vem um chaveirinho. Na verdade, eu acredito que esse chaveirinho, ele tem um cheirinho. Então, eu acho que eles aplicam alguma essência. Fica muito gostoso. Ó, o loginho deles. Cosméticos do bem. Olha que bonitinho. Então, vocês vão receber essa caixinha. Lógico que não com os mesmos produtos. Vocês têm que escolherem lá os produtos que vocês querem. Mas, o que eu falo pra vocês que não pode faltar na caixinha, é o serum deles. Este produto, gente. Sério. Não pode faltar. Então, veio assim. Aí, veio algumas amostrinhas. Olha, inclusive do serum. Ó. E de protetor, que eu já usei uma no vídeo aqui, mostrando pra vocês. E veio assim, gente. Super bem embaladinho. Olha que graça. É desse jeito que chega, sabe? Super bem arrumadinho as coisinhas. Super bem embaladinho. E chega super rápido, tá? Chegou de um dia pro outro. Eles vendem pelo site. Site aqui, passando pra vocês. WhatsApp. Esse número. Tem o Instagram deles. Que é esse daqui que você pode seguir. E eu vou deixar todos os dados aqui embaixo no bloco de informação. E lá no blog também tem fotinho de tudo. Inclusive, entra lá no blog porque tem o e-book deles. Gente, vale a pena você dar uma entrada lá pra conferir o e-book deles. Que tem várias fotos de antes e depois. E, gente, não é balela, tá? O negócio é... Realmente funciona. Testei. Tá aprovado. Então, bora falar um pouquinho do produto agora. Então, vamos começar falando pelo esse serum, tá? Que é o produto deles mesmo. É patenteado da marca. Gente, é um produto... Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. É um serum rejuvenescedor multifuncional, tá? Então, ele tem várias funcionalidades. Ele é muito bom. É um tratamento intensivo para a pele. Gente, olha a embalagem. Então, que fofa. Vem assim, tá? Aí tem essa tampinha. E aí, esse daqui tá fechado. Que é o que eu peguei agora. Mas esse daqui é o meu antigo que já tá no finalzinho. Eu não vou abrir aquele porque como eu tenho um pouco desse ainda. Olha, então, ele é assim. Olha a textura. Eu mostro aí pra vocês, tá? Tá vendo? Ele é bem grosso. O cheirinho dele é maravilhoso. Ele não deixa a pele oleosa. Isso é o mais importante pra mim. Como eu mostro aí no modo de usar pra vocês. Eu tava com sério problema de acne. E ele ajudou muito. Agora eu tô maquiada, né, gente? Mas eu mostro aí o meu rosto na realidade pra vocês. Sem filtro. E na luz natural pra vocês verem como ele está. Tá certo? Então, eu sincero, como eu disse, ele é multifuncional. Ele serve pra várias coisas. Desde, né, rejuvenescer a pele. Pra tratamentos de pele. Eu vou deixar algumas fotinhos passando aqui pra vocês. De alguns... Pra que... Pra alguns tipos de tratamento que ele serve, tá? Inclusive até pra queimadura, gente. Então, realmente, o trem é bom. Ele é feito à base de extratos naturais. Então, gente, é tudo natural. Então, é muito importante, assim, quando você começa a usar um tratamento, fazer um protocolo pro seu rosto, você seguir a linha, né? Então, é legal você usar tanto o sérum deles como uma linha. Porque eles indicam que a gente faça todo um tratamento antes de usar, que é a limpeza da pele. Mas, gente, isso daí a gente tem que fazer diariamente mesmo, né? Pelo amor de Deus. Tem que fazer a limpeza da pele. O uso de protetor solar, né? Então, eles têm toda essa linha. Eles não têm nada de parabéns, derivados de petróleo. Que essas coisas acabam com a pele da gente. E a maioria dos produtos tem. E olha, gente, eu vou ser bem franca com vocês. Eu sou a louca dos produtos de cuidados com o rosto, tá? E assim, o produto mais caro... Eu tenho vários sérums de várias marcas aqui. O mais caro que eu tenho, que eu comprei há pouco tempo, inclusive, foi o da Chanel. E assim, pra quem já usou, sabe que o negócio é caro. É caro, tá? É dois rins, o pulmão, porque é muito caro. E, gente, esse produto aqui, eu não estou mentindo, gente. Porque eu comprei o produto, tá? Eu não ganhei o produto. Eu encontrei a marca, fui lá, comprei, usei, testei. Por isso que eu tô vindo aqui falar pra vocês. Que o negócio é bom, gente. E assim, ele não deixa... Assim, eu vou ser franca com vocês. Eu uso ele duas vezes ao dia. Porque ele é indicado você usar durante o dia. Logo que você levanta, você faz toda a limpeza do rosto. E aí, você usa ele. E à noite, pra dormir também. Então, eu uso ele duas vezes por dia. E assim, eu vi muito mais resultado do que o da Chanel, assim. Não tem nem comparação de preço, assim. O preço desse daqui, pelo amor de Deus, gente. É sério. Eu até comentei com meu marido. Acho que eu vou fazer um estoque. Porque a hora que isso daqui cair no gosto do pouco, isso daqui vai subir. Porque, gente, é sério. Eu não tô aqui pra comparar, entendeu? Mas não tem como, gente. Porque, assim, eu paguei um absurdo. Que nem eu falei pra vocês. Um absurdo no negócio. E eu encontrei esse aqui, que é mil vezes melhor. Chanel, me desculpe. Mas esse aqui é mil vezes melhor, tá? E nem se compara com o preço. Então, né? Já tá aí uma coisa que pesa muito pra gente. Que é o valor e a qualidade do produto. E esse daqui, gente, é sério. É só você usar. Ó, quem é da época do Instagram sabe. Sabe como eu sou chato pra produto. Eu tenho melasma. Ele ajudou até no meu melasma. E ele não tem ácido, tá, gente? Então, não precisa se preocupar em... Lógico que você tem que passar protetor solar. Mas não precisa se preocupar com manchar a pele. Ele ajudou muito no meu melasma. Eu fiquei besta porque eu uso ácidos fortíssimos. Lógico que é tudo a minha médica que passa, tá? Minha dermatologista. Mas, assim, coisas que eu uso há anos. Esse daqui, em 30 dias que eu usei, já deu um resultado absurdo na minha pele. Então, vale a pena. Então, esse serum aqui, eu tava fazendo uma pesquisa sobre ele, né? Entrando no site. Eles têm um blog onde eles explicam tudo. Então, é muito bacana vocês seguirem. Inclusive, não vai ter como eu falar tudo o que esse serum faz. Todos os componentes. Nem do serum e nem de todos os produtos. Porque, senão, esse vídeo vai dar duas horas, né? Então, eu vou deixar tudo aqui pra vocês entrarem. Entra lá no blog. Que no blog tem um post bem explicadinho, tá certo? A gente, eu tava pesquisando sobre esse serum. Antes deles lançarem no mercado, ele ficou 10 anos em desenvolvimento. A empresa que lançou, ele chama Cosméticos do Bem. E é muito bacana a linha que eles seguem, tá? Então, eu achei legal, assim. E 10 anos de pesquisa da empresa com universidades, assim, top aqui do Brasil e do mundo, gente. Então, o negócio realmente funciona, tá? Eu não viria 15k se realmente o negócio não fosse bom. E é bom. Então, ele é hipoalergênico. Que muitas de vocês sabem que eu sou alérgica tudo, né? Ao ar. E não deu alergia. Ele ajudou muito na minha acne. Que eu estava com muito acne. Muita gente, muita mesmo. É acne hormonal. Então, tipo, é o O, né? Pra quem tem, sabe. Então, ele é hipoalergênico. Que pra mim é top. Suaviza rugas e marcas de expressão. E, realmente, eu notei uma diferença aqui no meu bigode chinês em 28 dias de uso. Suaviza cicatrizes. Esse eu não testei. Não testei cicatriz. Mas, assim, as marcas aqui das minhas espinhas, que geralmente quando eu cutuco, né? Elas, realmente, elas ficaram bem fraquinhas. Coisa que, assim, só com ácido ficaria. E não tem ácido nele, na composição dele. Ele induz a hidratação intensiva da pele, né? Que isso ajuda bastante também, né? Nas marcas de expressões. Como eu disse, ele controla a acne. Ele não é um produto oleoso. E, assim, ele é muito bom pra você usar antes da maquiagem. Que eu mostro aqui pra vocês no vídeo do passo a passo como eu usei. Depois que eu fiz todo o processo que eu passei essa maquiagem, ele deixa a pele top. E uma coisa que eu notei, como eu já tô testando ele já faz tempo, então eu posso vir aqui falar pra vocês. É que a maquiagem aguenta muito mais tempo quando você usa com ele. E outra coisa que eu notei também é que tem algumas bases que, quando você passa durante o dia, ela vai oxidando, né? Assim, chega no final da tarde, no final do dia, ela muda um pouco o tom, assim. E ele não deixa oxidar a base. Então, eu achei isso também muito legal. Então, são alguns pontos que eu acho legal ressaltar aqui pra vocês. Pra quem usa maquiagem. Pra quem não usa, é só usar ele e o protetor solar durante o dia, tá, gente? Usando este protocolo aqui, no meu caso, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, o protetor, eu vou... Com certeza vai ser a minha próxima compra deles. Vai ser o protetor. Então, tá aqui. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Ó, qual é o protocolo dia. Seria assim, tá? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e quarto passo. E aí vem a maquiagem se você usa. Esses produtos aqui, eles são das linhas... Esses e o protetor, tá? O protetor é a mostrinha e eu amei porque ele não deixa a pele grudenta. Gente, esses dois produtos, eles têm... Se vocês entrarem na parte de uvas, é uvas tintas, vai ter lá, tá? É a essência de Fiore. É a marca desses produtos. E é também essa linha. Então, é legal você sempre seguir a mesma linha pra cuidados, tá? E, gente, esse daqui é um sabonete... É um sabonete esfoliante. Top, você pode usar ele até duas vezes por semana. Mas o que eu senti quando eu usei ele? Eu senti minha pele muito fresca, tá? Eu senti que os meus poros deu uma minimizada, porque eu tenho bastante poros abertos. E, gente, o cheirinho dele é tudo de bom. Este produto aqui, como vocês podem ver, já está bem usadinho. Por quê? Porque eu testei, gente. Antes de vir aqui falar pra vocês, eu testei pra ver se o negócio é bom mesmo. O que que essa água micelar vai fazer? Depois que você foi lá e esfoliou a sua pele, você pode comprar um sabonete pra você usar nos outros dias da semana. E depois você vem com a água micelar. A água micelar você pode usar todos os dias. Inclusive pra retirar a maquiagem. E ela realmente tira a maquiagem, tá? Então, depois que você usou o esfoliante, você vai vir com a água micelar. Que ela vai fazer o quê? Ela vai repor a hidratação que o esfoliante tira, entendeu? Então, você vai usar essa água micelar. E aí sim, você vem com o serum top de linha. Esse daqui é meu xodó, gente. E aí sim, você vem com o protetor. Protocolo dia. Protocolo noite, mesma coisa, gente. Você só vai tirar o protetor, tá certo? E ele, se você usa algum creme antidade, não sei, sabe? Ácido. Para e usa só esse daqui. E depois me fala o resultado da sua pele. Porque eu fiz isso, gente. Eu uso ácido, mesmo durante o verão, eu tenho um ácido que a minha dermatologista passa pra mim. Que é pra mim usar durante o verão. Então, o que eu fiz? Eu, nesses 28 dias, que eles dão lá, eles falam que em 28 dias você já vê uma grande diferença em ver mesmo. Então, nesses 28 dias, o que eu fiz? Eu parei de usar tudo que eu usava e comecei a usar a linha deles. E, gente, super aprovado. Vou deixar passando aqui pra vocês um vídeo de como usar o protocolo. Então, dia, tá? Que eu mostrei pra vocês o passo a passo. Então, vem comigo e eu apareço agora de cara lavada pra vocês verem a realidade da minha cara. Então, eu vou usar aqui com vocês, tá? Olha, o primeiro passo, então, é este esfoliante que pode ser usado duas vezes por semana. Então, eu vou lavar o meu rosto com ele e vou massagear suavemente, tá, gente? Logo em seguida, depois eu venho com a água micelar também da mesma linha, tá? Aí eu já mostro pra vocês. Sempre quando vocês forem lavar o rosto, a primeira lavada, geralmente é bom fazer na água morna, tá? Porque ela vai abrir os poros. Então, ela vai abrir seus poros pra depois entrar o próximo passo. Gente, o cheirinho deste daqui é maravilhoso. Cheira uva. E a sensação é muito refrescante, tá? Então, eu vou lavar aqui o meu rosto com ele. Sempre fazendo movimentos circulares. E bu! Agora eu vou enxaguar, gente. Estou aqui, gente, de caravada no YouTube. Estou aqui num lugar onde pega a luz natural pra vocês verem a realidade da minha pele. Eu vou deixar, não sei se eu já deixei ou se eu vou pôr ainda a fotinho do antes e o depois. Eu já usei, então, ele mais de 28 dias, tá? Esse daqui é o meu primeiro vidro, que foi eu que comprei. Então, agora a gente vai pro segundo passo aqui do meu protocolo dia, tá? Que é a água micelar aqui, olha. Gente, o cheirinho dela, o cheirinho desses produtos, a minha pele, eu só lavei com esfoliante. Tá maravilhosa, sério. E assim, essa água micelar, você pode aplicar ela direto no rosto, tá? Ela pode ser usada como demaquilante também, ou você pode pegar aqui um disquinho de algodão, aplicar aqui e passar no rosto. Eu trouxe aqui um espelhinho, vou aplicar aqui, ó. E vou limpar. Na verdade, ela não vai só limpar, ela vai hidratar aqui, né? Pra repor aqui um pouco da hidratação que eu perdi quando eu fiz a esfoliação. Apesar de ser uma esfoliação bem suave, tá, gente? Ela, sempre quando você esfolia o rosto, a gente tira, a gente perde um pouco da hidratação. Então, essa água micelar, ela também é hidratante. Então, ela ajuda a repor a hidratação que eu já perdi ali na esfoliação. Gente, o cheirinho disso é maravilhoso. Você sente a pele realmente limpa, tá? E eu estou fazendo todo esse protocolo aqui. Eu vou fazer o protocolo dia, que é o próximo passo depois, é o serum. E depois, o protetor deles também, tá? Que eu vou usar aqui. E depois eu vou fazer uma maquiagem, que é a maquiagem que eu começo gravando vídeo pra vocês. Então, gente, é maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui o algodãozinho. Ó, eu já tinha lavado, saí um pouquinho sujo, tá vendo? E eu não estava de maquiagem. E agora eu vou vir aqui com o meu queridinho, gente. Gente, esse serum aqui é sério. Eu não tenho palavras pra descrever. Pensa num trem bom. É isso daqui. Gente, tô falando. Investe. Eu já falei que eu vou ter que comprar um estoque dele, porque com certeza, a hora que todo mundo conhecer isso daqui, isso daqui vai subir o preço. Então, eu já mostrei aqui pra vocês, né? Mas ele é conta-gotas, tá vendo? E a consistência dele, ele é bem grossinho e ele não deixa a pele, tá? O meu já tá no osso. Esse daqui foi o que eu comprei pra experimentar, tá? A consistência dele é bem grossa. Um gato. A consistência dele é bem grossa. Olha como vocês podem ver, tá vendo? Ó, ó. E o cheiro disso daqui não tem explicação pro cheiro disso daqui, né, gente? Então, você vai vir aqui. Eu tô com um espelhinho aqui, mas você vai vir aqui, olha. Deixa eu ver aqui que eu não tô vendo. Deixa eu pegar meu espelho aqui. E você vai aplicar aqui, ó. Uma gotinha só já dá. Pera, deixa eu pegar mais aqui. Como eu disse, já tá no osso meu, tá? Eu tô usando o meu aqui até acabar, lógico, né, gente? Sem desperdício. Ó, o ideal é você passar ele duas vezes por dia, de manhã e à noite, tá? Protocolo dia, usa ele, passa o protetor e aí sim, movimentos circulares, sempre de baixo pra cima, tá? Então, o ideal no protocolo dia é você usar ele, depois você vem com o seu protetor e aí você vem com maquiagem, se você usa. Se você não usa maquiagem, beleza, só para ali no protetor. Gente, o protetor é fundamental, gente. Meu melasma aqui, é que eu diga, isso daqui é muitos anos de sol aqui na minha adolescência, né? Deu nisso. E ele ajudou até o meu melasma, como vocês... Eu não estou usando ácido porque tá muito calor. Então, eu tive um problema aí de hormônio que me deu muita espinha nessa área aqui do meu rosto, olha, dos dois lados. E ele tá me ajudando muito, gente, sério, tá secando todas as minhas espinhas. Eu já passei o produto, a minha pele está sequinha. O cheiro dele, não tem o que falar. Gente, não tem o que falar desse produto, sério. Quem me conhece lá da época do Instagram, sabe como eu sou chata com produto pro rosto. Gente, isso daqui é maravilhoso, gente. Isso daqui é maravilhoso. E aqui não estou com o filtro. Não editei essa parte do vídeo pra vocês verem a realidade do meu rosto, tá? E a foto que eu tirei lá no comecinho, eu nem tava pensando em vir gravar o vídeo pra vocês aqui. Eu tirei a foto pra mim e ver mesmo o resultado do antes e o depois e eu fiquei pasma com o resultado. Então, se eu indico, gente, olha a minha pele. Isso porque eu tenho melasma. E ele não é um produto que tem ácido. Então, tipo, eu posso usar de dia tranquilo. E ele tá ajudando muito, meu melasma. Protocolo dia. Falo muito, né, gente? Vou vir aqui. Eles me enviaram uma amostrinha do protetor deles, tá? Vamos ver o protetor. Vamos ver. Eu não gosto de protetor que deixe a pele... Ó, vou pegar aqui um pouquinho. Que deixa a pele oleosa. Vou olhar aqui por causa do meu espelhinho, tá, gente? Só espero que esteja com foco. E aí eu vou aplicar aqui o meu protetor. Bem mais aqui nessa... Gente! Já ganhou meu coração esse protetor. Ai, gente, que cheiro. Maravilhoso. Vamos ver a textura dele. É a primeira vez que eu tô usando protetor, tá? Então, o protetor é a primeira vez. Vamos ver se ele vai deixar a minha pele sequinha ou vai ficar oleosa. Eu acredito que pela textura que eu estou sentindo aqui vai ficar sequinha do jeito que eu gosto. Gente! Como vocês podem ver... Já está secando. Deixa eu abarrar aqui. Mas já está secando. Não tem cheiro de protetor. Tem cheirinho... Gente! Não sei. Não sei explicar. Muito bom o cheirinho dele. Sério. Nossa! Muito bom, tá? Esse protetor aqui... Eu acho que vai ser o próximo produto que eu vou comprar da linha deles. Porque, gente, eu como o protetor, né? Ó, a minha pele tá sequinha, não tá grudenta. E agora eu vou pra maquiagem, gente. Porque agora eu já fiz a minha pele. Vou finalizar com a maquiagem. Que é a maquiagem que eu começo aí no começo do vídeo com vocês. Tá? Gente, então... É sério. Se eu indico... Eu não tenho nem palavras pra falar, tá? E pra tirar a maquiagem, depois... Eu usei ele pra testar. E ele super tirou a minha maquiagem também. Porque eles falam que dá pra remover a maquiagem com essa água micelar. E realmente dá. Gente, sério. Totalmente. Esse daqui já faz muito tempo que eu tô usando. Então eu posso vir aqui e falar... Gente, dá diferença. Tô falando muita gente, né? Mas realmente isso daqui dá muita diferença no rosto. Bom, então vocês viram aí como usar o passo a passo. É super simples. E é uma rotina que você tem que ter de cuidados com a pele. O que eu indico pra você é comprar um sabonete que eu vou... Também é o meu próximo passo. Um sabonete e o protetor deles que eu amei, gente. Qual é... Comprar um sabonete pra intercalar. Porque você só pode usar o esfoliante duas vezes por semana. Então compra um sabonete. Nos dias que você não usar o esfoliante, você usa o sabonete e vem todo seguindo passo a passo do seu protocolo. Tem outras linhas lá. Não tem só essa de uva tinta, tá? Não testei. Só testei o de uvas tintas e amei. Sério. Não sei se... Não vou dizer pra vocês que eu não vou testar outros. Mas confesso pra vocês que este daqui pra mim... Eu gostei tanto de como ele ficou na minha pele. E esse daqui, ele também... Ele é multifuncional, né? Porque além de hidratar, você retira a maquiagem. E eu uso maquiagem bastante. Então, eu amei. E esse daqui, sério, né, gente? Não preciso nem falar, gente. Não preciso nem falar. Eu tirei a tampinha... Esse daqui que é o antigo meu, eu já tirei a tampinha. E a minha gata sumiu com a tampinha. Deve estar por aqui, né? Mas, enfim. Gente, sério. Compre. Compre. Depois me fale. Eu vou deixar todos os dados pra vocês, pra quem quiser adquirir. E quem adquiriu o produto, me manda um e-mail depois. E quando você adquirir o produto, faz igual eu fiz. Tá? Quando eu comecei a usar. Vai lá, tira uma foto sua, na luz natural, sem maquiagem. Tira a correção do celular, porque celular geralmente tem correção. Tira tudo. Gente, natural. Aquela foto lá que vai fazer você chorar. Você fala, meu Deus, o que aconteceu comigo? Mas, tira uma foto dessa. E depois de 28 dias, você vai lá e tira no mesmo local, do mesmo jeito, outra foto e compara. Compara pra você ver o que se podeu disso aqui e outra realidade. Sério. Testa. Teste e depois me fale. Quem me conhece sabe que eu sou bem chata pra produtos de beleza. Assim, de produtos de cuidado. Então, vale a pena. Investe o seu dinheiro nisso daqui, porque isso daqui vai te dar um retorno, minha filha. Que você vai ficar, ó, com a autoestima lá em cima. Vale a pena. Eu espero vocês, então, em um próximo vídeo.